E esses olhares me consomem, não me veem como homem Onde será que o nosso mundo se perdeu? Almas que mentem e se escondem, atrás de um clor de nome E eles querendo consumir meu corpo enquanto eu Só quero mudar de nome, só quero paz e respeito Só quero viver na sombra, depois de tomar sol no peito Que minha mãe não me ligue, preocupada com a minha vida Oi filho, você tá vivo, me conta como foi seu dia Só quero mudar de nome, só quero paz e respeito Só quero viver na sombra, depois de tomar sol no peito Que minha mãe não me ligue, preocupada com a minha vida Oi filho, você tá vivo, me conta como foi seu dia E hoje eu tô cansado de ter que tomar cuidado com tudo que falo e faço do jeito que tem que ser Coisas tão difíceis pra mim, normas pra você Me diz como pode, o ódio ser muito mais forte Cadê o amor que cê pega no Instagram, em todos seus posts E aí, precisamos rever esse rancor Que é só com a felicidade que se cura a dor Talvez agora você possa ver Que o que eu quero é Só quero mudar de nome, só quero paz e respeito Só quero viver na sombra, depois de tomar sol no peito Que minha mãe não me ligue, preocupada com a minha vida Oi filho, você tá vivo, me conta como foi seu dia Só quero mudar de nome, só quero paz e respeito Só quero viver na sombra, depois de tomar sol no peito Que minha mãe não me ligue, não, preocupada com a minha vida Oi filho, você tá vivo, me conta como foi seu dia Só sei que todo mundo quer, no final está junto Eu não preciso chegar em primeiro Que a vida passa num segundo enquanto eu Só quero mudar esse nome Só quero paz e respeito Poder viver na sombra, depois de tomar sol no peito Que minha mãe não me ligue, preocupada com a minha vida Oi filho, você tá vivo, me conta como foi seu dia Só quero mudar de nome, só quero paz e respeito Só quero viver na sombra, depois de tomar sol no peito Que minha mãe não me ligue, preocupada com a minha vida Oi filho, você tá vivo, me conta como foi seu dia Só quero paz e respeito